Música Com quase 45 anos de atuação, a Encamp tem se destacado cada vez mais no mercado da construção civil por entregar empreendimentos com eficiência e qualidade. Música Hoje estamos aqui para mais uma entrega de chaves, desta vez do Bem Viver Alcântara, o empreendimento está pronto para que os seus moradores possam aproveitar todo o conforto e qualidade de vida que ele tem a oferecer. Música É muita emoção, é muito, é muito. É muito, não dá para falar, para descrever com palavras. É muita emoção, muita, muito. Ele tem jeito de casa, né? Eu falo que eu vou para minha casa nova, eu esqueço que é apartamento porque ele tem divisão de uma casa, né? E o lugar que eu mais gosto daqui é a minha sala, por incrível que pareça a cozinha, que eu tenho planos lindos para ela. E eu sei que vai ser meu ateliê e o quarto do casal, vai ser o lugar, os lugares que eu vou habitar muito aqui. Essa varandinha é um charme. Foi feito para mim, gente. Foi tudo feito para mim. É lindo, lindo, lindo isso aqui. É muito melhor do que eu imaginei. Música Com uma área de lazer completa, a diversão está garantida para todos os moradores. Música Olha, foi uma sensação de sonho realizado mesmo. Meu primeiro apartamento, com 23 anos. E a obra atendeu bastante, até mais do que eu esperava de expectativa. Estou bem feliz. E assim, todo mês tinha os vídeos, as atualizações das obras. Minha sensação era de ansiedade mesmo, porque eu vi os vídeos ficando prontos. Eu queria que o apartamento ficasse pronto logo. Mas assim, eu acho que levou o tempo certo. E eu acho que está bem, assim, bem fiel à promessa mesmo. Música E os detalhes também. Quando eu vim visitar a primeira vez, né, o decorado, eu percebi que os apartamentos eram bem, assim, eles tinham bastante cuidado com os detalhes das obras, assim, dos mínimos detalhes mesmo do apartamento. Isso tudo faz muita diferença no final, né? Música Quando a gente pensou em casar, a primeira coisa que a gente pensou é casa. A gente não pensou em nada além disso. Porque a gente só foi resolver festa de casamento depois de já ter conseguido comprar o nosso apartamento. Eu entrei em contato com pessoas que compraram empreendimentos da Encamp em outros estados. Entrei em contato com o Instagram, que agora está na moda os Instagrams de apartamento, né? E eu vi que lá os seguidores da Encamp no Instagram tinham muitos que eram Instagrams de apartamento. E todos eles eu comecei a entrar em contato. E eu só recebi elogios. Então, assim, foi um alívio pra gente. Falei, não, vou botar fé neles porque eu acredito que eles vão me entregar no prazo até meu casamento. Que desde o início a gente se preocupou muito com o prazo, né? Porque nós nos programávamos pra receber o apartamento antes do nosso casamento. E graças a Deus e graças à Encamp, o comprometimento da Encamp em entregar, em cumprir o prazo. Coisa que a gente já tinha ouvido de outras pessoas, né? Que a Encamp tinha essa fama de cumprir o prazo de entrega. E foi dito e feito. A gente recebeu no prazo, tranquilamente, sem problemas. E até mesmo os detalhes que a gente pensava que teria foram até além. Os detalhes positivos, assim, no apartamento, no condomínio, nas áreas comuns. Muito bacana. O bom é que a gente recebe o apartamento prontinho pra morar. Não precisa botar piso, não precisa botar nada. A gente já entra, já morando, sem precisar fazer nada. Em dezembro a gente tá casando. Aí só pra fechar aí. Final feliz de 2021, final feliz. Você tem um sonho e agora já tem a chave. Pode entrar. A casa é sua.